O governador José Ivo Sartori assinou ordem de serviço da segunda etapa da obra da barragem do Arroio Jaguari. Localizada na divisa dos municípios de Lavras do Sul e São Gabriel, a barragem está na bacia do rio Santa Maria. Essa obra, ela parou praticamente todo o governo passado e agora no governo Sartori foi retomada e tem uma grande vitória da parte do governo do estado, no sentido que a contrapartida que era 20% baixou para 1%. Então é praticamente 100% dos recursos via convênio com o governo federal. Os trabalhos da barragem começaram em 2008. Estão 50% concluídos. A retomada acontece neste mês de outubro. Serão gerados 300 empregos diretos na obra. A conclusão leva 18 meses. Vai ser possível ampliar uma área irrigada e isso dá uma garantia de produção. Então, além da possibilidade também do atendimento de água para consumo humano, especialmente daqueles municípios que estão envolvidos, próximos dessas barragens.